Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Sackboy! Uma grande aventura! Vamos ver se tem alguma roupa nova lá na loja do Playstation! Vamos lá! Olha aí que legal gente! Sackboy de camiseta! Tá de graça! Vamos baixar! Vou baixar esse aqui também! Tá muito legal esse robôzinho gente! Vamos personalizar o nosso bonequinho de tricô! Bem-vindo à loja do Zum Zum! Aceitamos todos os meios de pagamento, se forem colecionáveis! Tudo bem Zum Zum! Vamos ver se tem algo novo por aqui! X-Zum-Zum! Sua loja não tem muita coisa nova não hein! Vamos aqui no meu guarda-roupa! Olha que legal gente! O robôzinho! Vamos jogar com a fantasia do Clank! Muito legal gente! Vamos que vamos! Vamos! Vamos para a próxima fase! Nossa gostei do traje! Que legal! Olha aí gente! Olha aí gente! Tá com medo? Carinha de feliz! Essa sempre é melhor para mim gente! Vamos pular! Caraca Minha moça Merece uma dancinha Eu quero ver chuma de likes nesse vídeo Muito legal essa música, gente Super animada E as plataformas estão dançando no ritmo da música Legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não Sim, 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 sim Ha, ha Vamos dançar Uh, ha Muito legal Vamos continuar Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Pra te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreve aí, vai Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Opa Todo cenário está dançando no ritmo da música Legal Merece a dancinha, Jess Ha, ha, ha Essa dancinha merece um super like Se você quiser que eu traga mais vídeos desse game É só comentar Comente aí Eu quero ver o seu comentário E não esqueça de deixar o seu like aí embaixo Seu like é muito importante Pra que eu possa continuar trazendo vídeos aqui pro canal Nossa, que legal Nossa, que legal Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Que da hora Ha, ha, ha Não esqueça de ativar o sininho do YouTube para todas as notificações Se você ativar o sininho do YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Ative o sininho Que legal Tá muito legal a música, gente O robôzinho está dizendo que sim Irado Muito top Eu quero ver meteoros de likes nesse vídeo Opa Ha, ha, ha Irado Vamos pular Até a plantinha está dançando Minha nossa Eu curti muito essa fase, gente Foto da dancinha Ha, ha, ha Vamos aqui Corrida na caverna de gelo Corrida na caverna de gelo Opa Se você quiser que eu continue com a série É só dar uma boa Dura no like Peguei Ha, ha Minha nossa Vamos tentar de novo Peguei 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 Vai Ha, ha, ha Peguei Corre Corre, carinha Ai Consegui Será que foi um tempo bom, gente Troféu de ouro Gostei Gostei da foto Vamos aqui Peguei Peguei Mais colecionáveis Lâmpada Lâmpada mágica Preparar Preparar Apontar Três Dois Um E meio Um Vai Vamos Vamos pegar o máximo de colecionáveis Três Você é poesia viva Vamos Não 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 tem mais tempo Xê Não Deu pra pegar Muito Dessa vez Gente Mais colecionáveis Você tem que completar o caminho da montanha Para poder remover a barreira do alvoroço Tudo bem Vamos aqui em desafio Xê Vamos sair daqui Se você quiser que eu continue com a série É só dar uma voadora no like Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo